Palavra de vida eterna Evangelho de São Marcos capítulo 6 versículos 45 a 52 Depois de saciar os cinco mil homens Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Bethsaida na outra margem enquanto ele despedia a multidão Logo depois de se despedir deles subiu ao monte para rezar Ao anoitecer a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário Então pelas três da madrugada Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles Quando os discípulos o viram andando sobre o mar pensaram que era um fantasma e começaram a gritar Com efeito todos o tinham visto e ficaram assustados Mas Jesus logo falou coragem sou eu não tenhais medo Então subiu com eles na barca e o vento cessou Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados Porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães O coração deles estava endurecido Querido irmão, querida irmã Os sinais e milagres realizados por Jesus Se destinam a suscitar a fé Do ponto de vista humano eles e nós Temos reações muito parecidas Nós nos empolgamos, nós ficamos assustados Nós temos medo Temos reações como qualquer outra pessoa humana tem No entanto nós somos chamados pelo Senhor A dar um salto O salto da fé Se vivermos a nossa vida cristã Baseados apenas nos sentimentos Apenas nas emoções Estamos traindo a nossa opção de fé Esta opção que fazemos Deve levar-nos a valorizar os sentimentos Mas não parar neles Ir além dos sentimentos Porque senão quando aparecem as provações As dificuldades Nós vamos dizer que Deus nos abandonou E o Senhor não nos abandona Está sempre perto de nós Mesmo quando eventualmente Não percebamos esta presença Ele está sempre perto de nós Do evangelho de hoje podemos aprender E colocar em prática Esta responsabilidade de Certos da presença do Senhor Não alimentar o susto O apavoramento, o medo Ao contrário Abrir o nosso coração Uma disponibilidade imensa Diante da bondade de Deus Que cuida de nós Que olha por nós Deus toma conta de todos nós Deus não nos abandona Que a palavra de Deus Proclamada pela igreja Lida, meditada por nós Produza frutos de confiança De segurança em nossas vidas É a palavra de vida eterna O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto